Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês mais um achado online Casas Bahia. Se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a deixar seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. E assim que eu postar, você ser notificado. Deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. A opinião de vocês para mim é muito importante. A todos meus inscritos, muito obrigada pela presença e que Deus os abençoe. Começando por essa cozinha compacta, madeza, 5 portas e 3 gavetas na cor preto por R$ 799,90 ou em até 12 vezes de R$ 66,66 sem juros. Outra cozinha compacta, marina, na cor branco por R$ 1.049,90 ou em até 12 vezes de R$ 87,49 sem juros. Cozinha compacta, marina, na cor marina, na cor marrom, chocolate por R$ 919,90 ou em até 12 vezes de R$ 76,66 sem juros. Outra cozinha compacta, 3 peças, não acompanha a pia por R$ 749,90 ou em até 10 vezes de R$ 74,99 sem juros. Olha o panel para TV por R$ 729,99 ou em até 10 vezes de R$ 73,00 sem juros. Outra cozinha compacta, com 5 portas e 2 gavetas, na cor amarela, por R$ 599,00 ou em até 10 vezes de R$ 59,90 sem juros. Olha o painel para TV por R$ 599,90 ou em até 10 vezes de R$ 599,00 sem juros. Outro painel para TV, na cor branco de R$ 564,90 ou R$ 439,00 ou em até 7 vezes de R$ 62,00 e R$ 71,00 sem juros. Uma economia de R$ 125,90. Olha o painel para TV até 60 polegadas, 4 prateleiras de R$ 439,90 ou R$ 399,87 ou em até 12 vezes de R$ 33,00 e R$ 32,00 sem juros. Uma economia de R$ 43,00 e R$ 3,00. Obrigada a todos por assistirem, se gostou deixa seu like, deixa aqui embaixo no comentário o que vocês deixaram. A todos os meus inscritos e a todos os presentes, muito obrigada e que Deus os abençoe. Até a próxima e tchau, tchau.